E aí é o seguinte, a tosse, como eu falei lá na Masterclass, como meus alunos do UFP já devem estar cansados de me ouvir falar isso, a gente não atua para solucionar tosse, a gente atua para resolver o que está causando a tosse. Esse é o grande X da questão. Quando uma mãe de uma criança vai na farmácia e pede um medicamento para tosse, o objetivo dela é acabar com a tosse porque é uma agonia para uma mãe ver o filho tossindo. A gente quer acabar com a tosse mesmo, quando você está vendo a criança tossir, ainda mais com uma criança pequena, se for um bebê, você quer que a tosse pare. Então, quando a mãe chega na farmácia e pede para você, enquanto farmacêutico, pelo amor de Deus, me dá um remédio para tosse para essa criança, o objetivo dela é que a criança pare de tossir. Mas nós, enquanto profissional de saúde, enquanto farmacêuticos, a gente precisa de oferecer para essa mãe uma solução que acabe com o problema que está causando a tosse. Quem causa tosse? Quem? Tosse de com catarro, o que vai causar a tosse vai ser o catarro. Tudo que obstrui a passagem do ar vai causar tosse. Então, a gente vai ter esse tipo de causa, a gente vai ter alergia como causa. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, se já leram alguma coisa, mas, por exemplo, sinusite, bronquite, rinite, todos esses itens aí respiratórios, eles têm uma origem alérgica, eles têm um fundo alérgico. Normalmente, a causa é alérgica, tá certo? E aí, pode ser que haja produção de secreção ou não. Então, o que acontece? Quando a mãe vem pedir um remédio para tosse para a criancinha, você tem que estar muito atento. Por quê? Os pediatras, os consensos científicos de medicina, nenhum deles orienta indicação de xarope para tosse, ou seja, de xarope expectorante, para crianças abaixo de dois anos. O que me assusta? É que um monte de farmacêutico vem me perguntar e fala assim, Ah, eu costumo indicar tal coisa para criança de um ano. Ou, ah, eu já vi muito pediatra prescrevendo remédio para tosse para criança de um ano ou menos. Então, isso é preocupante. Porque, na realidade, a gente não faz expectoração com criancinha. A criança não sabe escarrar. A gente que é adulto, a gente tosse, vem o catarro, a gente faz o quê? Cospe. Uma criança, um bebê, uma criança abaixo de dois anos, ela não tem, o sistema nervoso, ela não tem uma coordenação neurológica para ela conseguir fazer isso. Então, quando a gente dá um expectorante, vamos lembrar o que que acontece. Qual é o mecanismo de ação de um medicamento expectorante? É ele colocar, é ele fazer com que o catarro, aquela secreção que está colada lá na garganta, ou até pelas vias aéreas mais profundas, né? Qual que é o papel do expectorante, do fluidificante, do mucolítico? É fazer com que essa secreção, ela fique um pouco mais fina, e todas as vezes que a pessoa tossir, ela consiga retirar isso. Que a tosse não seja em vão, digamos assim, né? Então, na criança pequena, a gente não vai fazer isso, por quê? A criança não sabe jogar esse catarro fora. Daí, a tendência é que ela engula de novo o catarro, né? Então, ela vai tossir, vai vir o catarro, e ela vai engolir. Nessa questão de engolir, ela pode engasgar, ela pode fazer uma broncoaspiração, e isso pode ser extremamente perigoso para um neném.